Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Partido Socialista, o Grupo Unidado do Partido Socialista, quando apresentou este projeto de resolução e marcou este debate, é por urgência do assunto. É um assunto, naturalmente, é muito urgente a ser resolvido. Ao longo dos últimos 20 anos, este assunto mereceu, como bem falei já aqui e dito, um conjunto de iniciativas parlamentares. É a altura do Parlamento debater, mas também é a altura do Governo começar com as obras para permitir e lançar as empreitadas necessárias para permitir que esta obra seja uma realidade. A obra é essa que é crucial para o Conselho de Ferreira do Zezer, do Distrito de Santarém, distrito pelo qual sou eleito, para o Distrito de Castelo Branco, nomeadamente para o Conselho de Santarém, para o Médio Tejo, são dois Conselhos de Médio Tejo. São, igualmente, importantes para o Conselho de Tomar, independentemente do troço entre Tomar e Ferreira do Zezer estar já com a obra realizada, mas o atual troço entre Acertar e Ferreira do Zezer merece uma intervenção. E da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, total disponibilidade para trabalhar na especialidade estes diplomas, para termos um texto forte para resolvermos este assunto. Muito obrigado.